Nesse momento chega aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tucumã quatro pessoas acusadas de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Estão chegando aqui, as pessoas são três mulheres e um homem que estão entrando aqui na delegacia nesse exato momento. Eles estão vindo do corpo de delito do hospital aqui na cidade de Tucumã, são acusados de tráfico e também associação para o tráfico de entorpecentes aqui na cidade de Tucumã. Uma equipe da Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Tucumã, comandada pelo delegado Rafael Machado e composta pelo investigador Luiz Henrique, papiloscopista Bruno Veras e o escrivão Douglas Gonçalves, cumpriu na manhã desta quarta-feira, dia 8 de dezembro, mandados de prisão temporário, expedido pela justiça pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas dos nacionais John Erison Mendes Guimarães, Raimunda da Silva Ramos, Ana Paula Oliveira Pompeu e Ivanice Brito da Silva. As investigações apontaram a comercialização de entorpecentes em bares da Avenida do Ouro, local bastante movimentado na cidade. E foram apreendidos ainda aproximadamente mil pinos utilizados para acondicionamento e venda dos entorpecentes. O delegado Rafael Machado disse que as investigações iniciaram-se em fevereiro de 2021. E durante esse tempo foram presos diversos usuários de drogas que apontaram os investigados como revendedores dos entorpecentes apreendidos com eles. Segundo as investigações, também foram interceptadas diversas mensagens telefônicas nos aparelhos celulares dos usuários com os investigados presos hoje. A defesa de Ivanice disse que a cliente é reprimária, tem residência e trabalho fixo como garçonete em um bar da cidade, que foi alvo das investigações, o advogado completou dizendo que irá recorrer da prisão de sua cliente. A defesa de Raimunda e Ana Paula também disse que irá recorrer das prisões das investigadas com pedido de relaxamento das prisões, pois os fatos que geraram as investigações foram colhidos no início do ano, então não são fatos atuais. Por isso, não caberia prisão das investigadas. Em relação ao material apreendido, o advogado disse que suas clientes trabalham em garimpo e utilizam os mesmos para manuseio de produtos minerais. Nossa equipe não conseguiu contato com a defesa de John Harrison.